Bom dia, terceira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 7 do 10, aula de literatura, estaremos continuando o estudo da primeira fase modernista. Na aula passada, nós comentamos que a primeira fase modernista ficou conhecida como fase heróica, visto que os poetas, escritores e participantes da Semana de Arte Moderna tiveram que lutar para manter vivo o espírito de modernismo. A Semana de Arte Moderna acabou sendo um fiasco, vamos dizer assim, com relação às questões culturais, mas os participantes não desistiram. A ideia de criar um movimento que representasse o país, que fosse a cara do país, permaneceu vivo. Então, essa ideia foi difundida nessa primeira fase, que se tornou uma fase de afirmação da proposta do modernismo, em que os participantes Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira tornaram-se os pilares do desenvolvimento do modernismo para a gente. Então, na aula passada, nós comentamos sobre Mário de Andrade, a importância dele, principalmente pelo fato de ter sido o primeiro escritor do modernismo, produzindo aí a primeira obra que iniciou o modernismo para a gente, que foi... Qual o nome da obra? Pauliceia Desvairada. Quem lembra? Falava sobre a urbe paulistana, sobre o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Pauliceia Desvairada. Não, Arthur. A Bapuru é uma pintura. Então, nós temos ali a obra Pauliceia Desvairada, que era uma obra de poesia, descrevendo, elogiando, exaltando as belezas da urbe paulistana. Nós tivemos um destaque também, com o Mário de Andrade, com relação à questão do folclore. É muito nítido, é muito presente em suas obras, essa questão do folclore regional, com relação às questões do norte, do sul, do nordeste. Sempre está relembrando uma lenda, um acontecimento histórico, dentro da questão folclórica, uma festa folclórica, um acontecimento que possa ser representado por essas questões culturais. Na aula passada, a gente comentou ainda sobre o olhar de Mário de Andrade com relação a São Paulo. Dizia-se um apaixonado pela cidade de São Paulo e colocava em suas obras, demonstrava em suas obras como que o modernismo estava no lugar certo, porque São Paulo merecia esse desenvolvimento cultural. Outro escritor que se junta a Mário de Andrade e que se torna para a gente, na verdade, o mais importante dentro desse processo do modernismo é Oswald de Andrade. Por que eu disse que ele se torna o mais importante aqui? Porque é Oswald quem traz da Europa as ideias dos movimentos de vanguarda, fundando aqui no Brasil as primeiras revistas, os primeiros manifestos sobre o modernismo. Ele funda a revista O Pirralho, que a gente já estudou, que é um precursor da Semana de Arte Moderna. Ele junta-se com outros amigos para dar início à Semana de Arte Moderna. Inclusive, ele patrocina alguns textos publicados em jornais, alguns poemas que são distribuídos, com o objetivo de ajudar, facilitar a difusão das ideias modernistas. Então, Oswald de Andrade é considerado para a gente o autor mais irreverente, combativo e polêmico da primeira fase. E aquele que se destaca porque ele traz para a gente essa ideia do moderno. Ele é o idealizador dos principais manifestos. Nós comentamos sobre os três manifestos que aconteceram pós-Semana de Arte, movimento Pau Brasil, ou Manifesto Pau Brasil, Manifesto Verde Amarelo e Manifesto Antropofágico. E nós comentamos que desses manifestos, dois foram criados por Oswald de Andrade. O Manifesto Pau Brasil e o Manifesto Antropofágico. Desses dois, o Manifesto Antropofágico torna-se para a gente o mais importante. A ideia de antropofagia será discutida em todas as fases do modernismo, com a preocupação de devorar a cultura do outro, a cultura estrangeira e adaptá-la ao gosto brasileiro, e adaptá-la à realidade brasileira. Então nós teremos essa ideia do antropofagismo que surgiu com Oswald de Andrade, nesse movimento, nessa corrente, baseado numa obra também de Tarsila do Amaral, que foi esposa dele, em que o modernismo é difundido, é disseminado com essa ideia. Vamos pegar o que acontece lá fora, os ritmos, os costumes, os sons, o modelo de escrita, e vamos ver o que pode ser adaptado para a realidade brasileira. Então essa ideia de deglutir, devorar a cultura estrangeira. A obra de Oswald já é marcada por profunda ironia, humor, deboche, o tempo todo ele busca criticar, ironizar, debochar, ele faz uso de paródias, de intertextualidades. Um outro recurso literário que aparece muito em suas obras é o pastiche. O pastiche é uma espécie de cópia, humorada, vamos dizer assim, colar, copiar expressões, versos de outros escritores e colocar dentro do texto dele, exatamente como apareceu, mas com um objetivo diferente, o objetivo de debochar, de ridicularizar, de criticar. Oswald também inova dentro da literatura é quando ele traz para a gente o elemento nacional sobre a roupagem modernista. Quando ele funda o movimento Pau Brasil, ele coloca, vamos dizer assim, em evidência essa questão de retratar a fauna, a flora, as cores do nosso país, a cultura do nosso país. Então o nacionalismo, ele é colocado em evidência com as ideias de Oswald de Andrade. É ele quem cria também o poema Piada, poemas curtos com o objetivo de ridicularizar, de trazer o riso, poema Pila, que são poemas rápidos, são poemas compostos por uma palavra, duas palavrinhas, que tem como objetivo despertar a reflexão do leitor e sempre preocupado em colocar dentro de seus textos, de seus escritos, uma carga poética imensa e uma carga poética que possa refletir, vamos dizer assim, a realidade do Brasil. Então nós poderíamos dizer que todos os três escritores que nós estaremos destacando aqui da primeira fase modernista, Mário, Oswald e Manuel Bandeira, estão preocupados com esse projeto de criação moderna, de valorização da pátria. Entretanto, Oswald é aquele que ergue com bravura a bandeira do nacionalismo. É ele quem busca o tempo todo colocar em evidência, de forma assim, sem medir esforço, sem medir limites dentro da produção lírica, a questão do país, a questão da pátria, a questão da identidade brasileira. Então, em todas as suas obras, nós vamos observar o tempo todo como ele foca nos elementos da pátria, na representação do Brasil como um país que precisa estar em evidência, como um país cujas características, cuja cultura precisa aparecer nas obras literárias. Eu destaquei aqui para vocês dois poeminhas, talvez sejam conhecidos já de vocês, trazem para a gente essa ideia da preocupação de Oswald com a questão da identidade brasileira. O primeiro poema, chamado Erro de Português, é um poema que retrata bem o movimento Pau Brasil. Primeiro porque é um poema que foca em um acontecimento do nosso retorno ao passado, em um acontecimento de nossa história. ele começa dizendo sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e como que a influência dos portugueses modificou a nossa cultura. Então ele diz o seguinte, erro de português, e a gente já percebe o deboche de Oswald no próprio título, é erro de português porque é o erro de língua portuguesa ou erro do povo português. Então fica um questionamento ali, o título do texto do poema é ambíguo com o objetivo de ironizar mesmo aquilo que ele quer colocar, aquilo que ele quer demonstrar. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Nós temos aqui metáforas o tempo todo, né? O português chegou, então quando o povo português chega debaixo de uma bruta chuva, ou seja, de repente, sem avisar, provocando ali uma quebra na tranquilidade, na paz, no sossego dos nativos, ele veste o índio. A ideia de vestir o índio pode ser tanto pelo fato deles trazerem roupas mesmo para que os índios pudessem se vestir, visto que eles andavam nus, mas creio que o objetivo maior de Oswald foi mostrar a ideia da roupagem cultural, da roupagem religiosa. Então os portugueses chegaram e colocaram, impuseram, vamos dizer assim, seus costumes, sua cultura sobre o índio. Que pena! E observem a expressão coloquial que ele usa aí, né? Que pena! Se fosse uma manhã de sol, olha a referência contrária, a bruta chuva representa para a gente o choque, o rápido, sem avisar. Amanhã de sol, ao contrário, é algo tranquilo, né? Algo que traz uma certa paz, uma certa organização na vida das pessoas. Então a gente poderia dizer que se fosse o momento em que os índios tiveram, tivessem sido avisados ou tiveram aí informações de que os portugueses chegariam, se fosse uma manhã de sol, preparada, organizada, todo mundo esperando a chegada dos novos visitantes, teria sido ao contrário. O índio teria despido o português, o índio teria imposto seus costumes, o índio teria tirado a roupagem da cultura, da religião portuguesa, dos portugueses e difundido as suas ideias, difundido a sua cultura. Então fica nítido aqui para a gente como que Oswald traz à tona um recurso de nossa história, que é contar, retratar esse choque entre portugueses e indígenas, por isso a ideia do movimento Pau Brasil, como que Oswald busca ironizar, debochar dos portugueses. Porque ele diz assim, só aconteceu isso porque foi um erro na história. os índios não foram avisados, os índios não estavam preparados. Então esse erro de português aí foi que os portugueses erraram em não avisar e não comunicar a chegada, por isso eles se deram bem. Porque se tivessem avisado, os índios, os nativos, não teriam permitido essa posse, essa tomada cultural aqui do espaço. E o segundo poema que é um poema, é o poema Pronominais, é um poema em que nós temos aqui uma supervalorização da cultura popular, dos costumes populares, sobretudo da linguagem brasileira. O poema, ele valoriza a gramática do dia a dia, a gramática coloquial, a conversa do dia a dia, colocando em evidência como que a nossa língua, a nossa cultura está sempre em constante transformação. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Ou seja, a gramática exige que você faça esse tipo de colocação pronominal. Mas, o bom negro e o bom branco da nação brasileira, ou seja, o povo no dia a dia, as pessoas que realmente compõem a nossa nação, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Não é que Oswald está desvalorizando a norma culta, não é isso. O que ele está colocando em evidência é que no dia a dia nós devemos observar como que a linguagem coloquial favorece a comunicação e como que essa linguagem popular está inserida no processo de formação da nossa identidade. Então, o que ele quis demonstrar é que a gramática pede de um jeito, mas nós adaptamos a nossa realidade. Nós observamos que no dia a dia não é essa a realidade encontrada. Então, os dois textos trazem bem para a gente essa questão de valorização da identidade. Primeiro, a valorização ali do nativo, da cultura nativa, que infelizmente perderam espaço porque os portugueses chegaram sem avisar. E o segundo texto, ele demonstra para a gente, traz uma supervalorização da linguagem popular, da linguagem coloquial. Até aqui alguma pergunta? Qual dos dois, Bruna? Todos os dois? Achou interessante? Eu creio que o segundo texto, ele deve ser um texto bem conhecido de vocês, porque a gente costuma utilizar bastante quando a gente discute colocação pronominal, que nós temos aqui essa ideia da encris e prócrise aqui para identificar a questão da língua, desculpa pessoal, da língua portuguesa. Ok? É nítido para a gente então a diferença e o humor presente nos poemas parnasianos, porque quando a gente fala do parnasianismo, você tem toda uma preocupação em retratar os costumes, a escrita, a organização, a forma. aqui, quando nós analisamos esses dois textos de Oswald e de Andrade, fica nítido para a gente total despreocupação com as ideias parnasianas. Primeiro, o humor não era a marca do parnasianismo e Oswald deixa bem claro que os seus textos são bem humorados, seus poemas estão repletos de humor, ironia, deboche, crítica, reflexão, o que foge totalmente a ideia do parnasianismo. Então, a gente percebe que a primeira preocupação dos escritores modernistas, sobretudo Oswald, é mostrar que eles não possuem qualquer ligação com o parnasianismo. A gente observa até mesmo na forma dos poemas, total liberdade de expressão e de manifestação de ideias. Oswald escreveu em prosa o famoso livro Memórias Sentimentais João Miramar, que eu já comentei com vocês, que era uma espécie de diário em que ele retratava o dia a dia, os costumes do cotidiano, rompe totalmente com a ideia do romance tradicional, do texto tradicional, porque ele não segue uma sequência de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós temos aqui capítulos curtíssimos, compostos apenas por imagens, a preocupação em demonstrar por meio de ideias, de pensamentos, retratar o dia a dia de forma diferente. Por isso que a gente diz que Oswald é conhecido ali como mestre do humor dentro do modernismo, porque ele busca retratar por meio da pintura, por meio de pequenos textos, por meio de recortes, colagens, como é o dia a dia das pessoas. Então, a face do cotidiano, ela é retratada, né, em várias facetas, vamos dizer assim, dentro dos textos de Oswald de Andrade. O que ele percebe dentro do cotidiano, que seria uma face, uma imagem, ele reproduz de formas diferentes, ele reproduz em seus textos de maneiras, de olhares diferentes. Ok? Com relação a Oswald de Andrade, alguma pergunta, algum comentário? Lembrar aí que ele é aquele que se destaca por trazer a ideia do modernismo, dos dois movimentos, as duas correntes que ele funda. certinho? Posso dar continuidade? Manuel Bandeira se torna para a gente um outro escritor de destaque. Ele participou da Semana de Arte Moderna, vocês lembram do famoso poema dele, né, junto com Ronald de Carvalho, Os Sapos, que ele escreveu e deu para Ronald de Carvalho ler. Foi aquele poema que despertou a fúria da elite, né, por perceber a crítica ao parnasianismo. Quando Manuel Bandeira começa a produzir os seus primeiros textos, ele ainda demonstra um certo apego aos ideais do parnasianismo. Como assim? Ele tem um pouquinho de dificuldade de se desvencilhar daquela norma, daquele padrão, e começa a produzir em forma de sonetos, sempre na mesma estrutura. Com o passar do tempo, ele se transforma em um dos grandes escritores do modernismo, abandona essa ideia do tradicional e começa a divulgar essas ideias da liberdade de expressão, liberdade de produção, da técnica do poema. A partir do livro Libertinagem, ele se firma como escritor modernista. Antes de Libertinagem, ele já tinha escrito, já tinha publicado algumas outras obras, entretanto, ainda estavam presas à estrutura do parnasianismo. Ele se torna mesmo reconhecido como escritor modernista a partir dessa obra Libertinagem. E o próprio nome da obra já traz para a gente essa ideia de libertar-se, uma libertinagem. Ele se liberta do padrão, ele se liberta do apego, daquele tradicionalismo, e se torna, portanto, um escritor modernista. A partir desse livro, seus textos se aproximam muito do linguajar coloquial, do cotidiano, os temas tornam-se bem diversificados, tudo para o autor torna-se poesia. Qualquer acontecimento do dia a dia, ele transforma em poesia. Desde acontecimentos corriqueiros, como uma ida ao mercado, como a chegada da babá para tomar conta de uma criança, uma brincadeira infantil, a presença de um bichinho de estimação, ou até mesmo a retirada de um texto jornalístico, de uma notícia, de um jornal, de um comentário jornalístico. Leu alguém, comentou alguma coisa, ele transforma aquilo em poesia. E ele demonstra um humor tamanho em suas poesias e uma preocupação em retratar tudo que está acontecendo, como se fosse, assim, uma necessidade urgente de pegar tudo isso que está passando no dia a dia, no cotidiano, e transformar em lirismo, e transformar em poesia, que ele chega até mesmo a debochar de sua própria doença. Manuel Bandeira, ele faz tratamento por um bom tempo contra a tuberculose, ele descobre essa doença, ele fica muito devastado por essas questões aí de saúde, e ele começa a produzir poemas em que ele debocha, em que ele ironiza a própria doença. Como se ele dissesse assim, não tem jeito, eu tenho que conviver com isso mesmo, e se eu estou aqui para produzir poesia, para ironizar, para rir, para mostrar o meu bom humor, eu vou ser irônico até mesmo com a minha situação de saúde. E esse poema, nossa, opa, e esse poema Pneumotórax, é um poema que demonstra bem esse humor de bandeira. Ele diz assim, febre, hemoptise, dispineia e suores noturnos. Então, ele começa a descrever as sensações de quem tem tuberculose, né? A febre, suando muito, a sensação de falta de ar, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Até aqui, ele está só descrevendo como que tem sido os dias dele e as noites. Mandou chamar o médico. O médico chegou e pediu, diga 33. 33. E ele começa, né? Esse 33 é uma espécie de perceber como está sendo a respiração, né? Esse 33. 30 e 3. É uma espécie de verificação da respiração do paciente. Aí o médico pede, respire. E observe que quando ele respira, esses pontinhos lembram muito pra gente aquele aparelho da UTI, Quando o paciente morreu. Não tem mais jeito, né? Ao invés de estar marcando aí os batimentos cardíacos, a linha está retinha, está ali na horizontal demonstrando que o paciente morreu. Então, quando o médico verifica a situação dele, olha o diagnóstico. O médico diz, não tem jeito, você está morrendo. E aí o médico diz, o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. O paciente pergunta, então, doutor, não é possível tentar o pneumotórix? Pneumotórix era uma técnica em que se perfurava, né? O pulmão com o objetivo de deixar o ar entrar, de eliminar a pressão que tinha no pulmão. As pessoas que tinham problemas de saúde faziam essa técnica. E aí o médico responde, não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Olha o deboche que é usado por Manuel Bandeira para tratar a própria doença. Não tem nada a ser feito. Nada mais pode ser feito a não ser tocar um tango argentino. Ou seja, curta a vida. Aproveite a vida porque ela é curta. Então aproveite o máximo que você puder. Você vai morrer mesmo. E é interessante, Renan, você colocou aí que é genial que ele não se deixa bater por essa situação. Já que eu vou morrer, o que eu vou fazer? Vou curtir. Vou ouvir um tango argentino, vou dançar. O Carpe Dino que surge para a gente lá no Barroco, ele é uma ideia difundida aqui por Manuel Bandeira. quando ele trata, quando ele relaciona-se com a própria doença. Ele sofre com isso, mas ao mesmo tempo ele tenta utilizar a doença como um elemento para as suas produções poéticas. E essa genialidade dele é bem marcada para a gente com relação ao humor. Estou doente, mas não vou parar de produzir por causa disso. Ao contrário, a minha doença pode ser um elemento, pode ser uma desculpa para que eu possa continuar produzindo, para que eu possa continuar retratando o cotidiano. Várias pessoas também ficam doentes, várias pessoas ao meu redor estão doentes, mas eu posso fazer uso da doença para ironizar, para debochar, para produzir poesia. E é isso que Bandeira faz. Um outro poema de Manuel Bandeira que se torna bastante conhecido e tem uma repercussão dentro da primeira fase do modernismo é o poema Poética. é como se ele trouxesse para a gente todas as características, todos os ideais do que é o modernismo. Quando nós estudamos o parnasianismo, eu não sei se vocês estão lembrando que nós estudamos o poema Profissão de Fé de Olavo Bilac que era considerado para a gente o hino do parnasianismo. Lembram disso? Invejo, oríveis, quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. E o poema ia demonstrando como que o poeta estava preocupado em produzir um texto que estivesse bem próximo de uma obra de Mourives, de uma obra artística. Então, o poema é considerado Profissão de Fé porque é como se Bilac professasse toda a sua crença, sua fé no movimento parnasiano. aqui em Poética nós temos essa mesma preocupação de Manuel Bandeira. É como se a partir da ideia do que é o modernismo ele mostrasse as regras, entre aspas, os protocolos que deveriam ser observados para se tornar um poeta modernista. E ele já começa dizendo Poética, ou seja, um poema que explica a poesia, por isso poética. Estou farto do lirismo comedido. Estou cansado daquele lirismo, daquela poesia que você não pode dizer o que pensa. Então, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. E agora ele já faz uma metáfora, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Ou seja, aquele lirismo que segue a mesma lógica, a mesma ordem, todo dia a mesma coisa. O funcionário público que bate o ponto, que trabalha e que na hora da saída bate o ponto de novo. Então, ele tem ali uma rotina. E Manuel Bandeira diz que ele está cansado disso. Fica bem nítido para a gente aqui como esse poema traz a libertação dele do movimento parnasiano. Como eu disse aqui atrás, é a partir da obra Libertinagem que ele torna-se esse escritor moderno, que ele se desvincula totalmente das características do parnasianismo. E esse poema poética está nesse livro Libertinagem. É o primeiro poema do livro Libertinagem. Então, continuando aqui. Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o invernáculo de um vocábulo. Olha a crítica aos parnasianos que ficavam buscando palavras diferentes, que ficavam lendo dicionários para poder trazer termos, vocabulários, vocábulos que pudessem favorecer aquela escrita difícil de compreensão, além, vamos dizer assim, das pessoas que estavam ali no cotidiano que ia ser fora da realidade do cotidiano dessas pessoas. Abaixo aos puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Então, ele coloca aqui que ele quer produzir uma poesia que não se preocupe com formas, que não se preocupe com uma escrita que valorize termos antigos, termos de sintaxe, não é necessário ter ritmo, rima, a poesia precisa ser livre. E ele termina dizendo essa liberdade que ele quer, quero antes o lirismo dos loucos. E esse louco aqui é uma metáfora da ideia de liberdade, visto que o louco faz o que ele quer, o que ele pensa que está correto dentro do seu mundo ali. O lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos crôs de Shakespeare, não quero mais saber do lirismo que não é libertação. E ele cita aqui Shakespeare, que foi o nosso maior escritor de teatro da época vitoriana, porque os textos de Shakespeare eram textos poéticos, eram peças teatrais de caráter poético. Então ele quer esse lirismo que não se preocupa com regras, com padrões. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ou seja, está fundado a partir de hoje o modernismo. Nós vamos produzir textos que demonstrem total liberdade poética, que demonstrem a preocupação dos escritores em retratar o cotidiano. E Manuel Bandeira vai além. ele brinca com as questões do dia a dia, ele brinca com as coisas que poderiam ser consideradas infantis, que poderiam ser consideradas primárias, fazendo as pessoas a perceberem o humor. Tem um texto dele que ele diz assim, o meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Ele demonstra como que ele estava tão feliz por ser criança que o porquinho da Índia, que é o seu animalzinho de estimação, torna-se para ele o primeiro amor da vida dele. E é uma coisa assim, simples. Alguém poderia dizer, nossa, um poeminha bobo, um poeminha infantil. Mas o que ele busca fazer? Resgatar o passado dele enquanto ser humano. Eu quero trazer a minha infância. E um destaque importante aqui, importante a gente estar fazendo, é que o resgate da infância, em Manuel Bandeira, acontece por quê? Qual é a situação da vida adulta de Manuel Bandeira? Conviver com a tuberculose. Na infância, a vida dele foi feliz. Então ele retrata o porquinho da Índia, que foi um animalzinho de estimação. Tem poemas que ele retrata o dia a dia com a babá, com a rosa, que ele fala que é a babá dele. Tem um outro texto que ele destaca, o nome do poema é Noites de São João, em que ele diz que ficou horas e horas esperando os fogos como os fogos não saíram e acabou dormindo. Quando ele acordou já tinha virado a noite, os fogos de São João já tinham acontecido. Então ele busca fazer esse resgate do passado, que são questões simples, que aparentemente não poderiam ser usados como temas de poesia, vamos dizer assim, mas ele busca resgatar essa questão cultural, essa questão da infância, porque quando ele retrata a infância, ele retrata brincadeiras de infância, costumes de infância, e trazer esse universo infantil para a produção lírica, para a produção literária. Ou seja, os textos modernos buscam abarcar todas as pessoas. Não são textos produzidos só para adultos, só para elite, mas são textos que atraiam as crianças, os adultos, as pessoas de baixo nível social, o povo, a população. São textos que procuram transformar, se vamos dizer assim, em uma literatura de caráter social, em uma literatura que possa representar esse universo popular. Nesse poema Trem de Ferro, ele busca brincar com o ritmo, com as rimas, para representar exatamente o que era o cotidiano, essa vida que passava, e como as pessoas poderiam aproveitar-se desse ritmo diário, para rir, para tornar as pessoas mais humoradas. Eu vou tentar fazer a leitura mostrando o movimento do Trem de Ferro aqui, não tem pontuação, então é um pouquinho, exige um pouquinho de técnica respiratória, vamos dizer assim, eu vou tentar fazer a leitura aqui. Café com pão, café com pão, café com pão. Observem que o texto todo é produzido com um único objetivo, nos levar a compreender como que os sons do dia a dia, como que as ações do dia a dia podem ser representadas no nosso estilo de vida, ou seja, quando você ouve o som do trem que está passando, isso é associado às suas ações, às suas produções no dia a dia, como arrumar uma casa, como tomar um café da manhã, como observar as coisas que estão acontecendo. Então, ele associa os sons do cotidiano ao seu estilo de vida, à sua passagem do tempo. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca esse foguista, bota fogo na área que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Trem de ferro, trem de ferro. Ô, aí observem que agora já há uma quebra aqui, até então ele vai correndo com o texto, mostrando o movimento do trem de ferro. E aí, quem já viu aí em filmes, em desenhos, quando a gente tinha a ideia daqueles trens antigos, que o movimento que se fazia das rodas, das engrenagens, era mais ou menos essa ideia de para frente e para trás. Então você tinha esse trem de ferro, trem de ferro, trem de ferro que vai passando aí. E depois ele faz um, ô, vamos dar uma pausa aqui, vamos dar uma paradinha para a gente observar o que está acontecendo. Foz de bicho, foz de polvo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boa, passa boiada, passa galho, de engazeira, debruçada no riacho. Então ele vai contando tudo o que está acontecendo, passa bicho, polvo, ponte, poste, pasto, boi, boiada, galho de engazeira, debruçada no riacho. Ou seja, até um galho que se joga dentro do rio porque está quebrado ou porque pelo peso se debruçou é motivo de poesia para ele. Que vontade de cantar. Ô, e observem que ele vai fazendo essas expressões do dia a dia, como, ô, ei, olá, como está? Então ele traz o popular, o coloquial, o folclórico para dentro do seu texto e ele termina dizendo café com pão é muito bom. Lá no finalzinho ele quebra o ritmo do poema. Todo o texto é lido, é produzido, demonstrando para a gente, é trazendo para a gente a ideia do trem de ferro. E de repente ele diz café com pão é muito bom. Esse café com pão é associado a algo do dia a dia, do cotidiano. Todos os dias temos café com pão. Todos os dias as coisas acontecem ao nosso redor. Passa bicho, passa povo, passa pasto, passa boiada e nós não nos atenamos ao que está acontecendo ao nosso redor. A ideia do café com pão que ele começa lá em cima é exatamente para nos chamar atenção para o fato de que muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Algumas se repetem todos os dias e nós nem nos damos conta disso. Então, o cotidiano torna-se um elemento importante nos poemas de Manuel Bandeira. Por isso que ele termina dizendo, o café com pão é muito bom. É como se eu dissesse, eita vida, eita beleza de vida. Nossa, como é bom viver dessa forma, como é bom presenciar essa passagem do tempo, essa mudança do tempo. E Manuel Bandeira traz para a gente inúmeros textos retratando aí a ideia do amor, a ideia do... dos sentimentos que mudam com a passagem do tempo. O trem de ferro continua, tá, gente? É porque o texto é bem longo que eu não coloquei o texto todo. E os seus poemas retratam o amor pela infância, o amor pela vida, a passagem do tempo. Até então, ok, pessoal? Certo? E para a gente estar finalizando, o último escritor que eu comentei com vocês já é o Antônio de Alcântara Machado, que foi o escritor que produziu os primeiros contos modernistas. Ele introduziu a ideia dos contos modernistas. Ele escreveu o livro Brás, Bexiga e Barra Funda e Laranja da China, que eram os primeiros contos que buscavam retratar o cotidiano. Lembrar que Machado, lá no Realismo, foi o nosso grande contista. Por que Antônio de Alcântara Machado se torna importante aqui? Porque ele traz os contos com uma pegada mais moderna, com um olhar mais moderno, retratando exatamente o quê? O cotidiano, o dia a dia, os costumes das pessoas, conforme o tempo ia passando, conforme a cidade de São Paulo ia se organizando e se desenvolvendo. Ok, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Guardem só um momentinho. Vou estar encerrando. eu vou estar encerrando. eu vou estar encerrando.